Aqui ele nos deu esse triângulo ABC, dizendo que ele é equilátero, e a área desse triângulo, 90 metros quadrados. Outra informação que ele deu pra gente, é que esses lados aqui são paralelos, e que esses pedacinhos aqui desse lado AB, foram divididos em partes iguais. E ele que é a área desse trapézio aqui, certo? Bom, tem várias maneiras de você resolver essa questão, tá? Podendo usar a relação de área de triângulo mesmo, usar a área do triângulo equilátero. Mas eu vou fazer o seguinte, se eu tiver a área desse triângulo aqui, AFG, a diferença entre o triângulo, a área do triângulo ABC e do triângulo AFG, vai dar a área do trapézio que eu estou procurando. E eu vou seguir essa ideia. E pra eu encontrar a área daquele triângulo ali, do triângulo AFG, Vamos escrever aqui, ó, triângulo AFG, eu quero a área dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma relação de semelhança entre as áreas. E como é que a gente faz isso? Ora, a razão de semelhança, que vai ser a área do triângulo AFG, vou botar aqui triângulo AFG, vai estar para a área do triângulo ABC, já que eles são semelhantes, tá? E eu posso comprovar isso, porque esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos. E se essas paralelas estão cortadas pela mesma transversal, eles possuem os mesmos ângulos. Os ângulos aqui são de 60 graus, o triângulo é equilátero, mas eu não vou precisar dessa informação. Então a razão entre as áreas está para o quadrado das medidas lineares desses dois triângulos. Então se eu achar as medidas lineares desses dois triângulos, basta fazer a substituição ali. A ideia aqui é o seguinte, se esses três pedaços aqui são iguais, certo? Eu vou chamar cada pedacinho desse aqui de X. Então X, X e X, e aí esse lado aqui tem que ser 3X, já que nós temos um triângulo equilátero. Então 3X, 3X e aqui também 3X. Bom, então eu acabo de determinar aqui uma relação entre as medidas lineares desses dois triângulos que eu estou procurando e um deles é determinar a área. Ora, esse triângulo aqui, AFG, que também vai ser equilátero, tem lados 2X e o triângulo maior ABC tem lado 3X. Então eu vou substituindo aquela relação ali. Então a área do triângulo AFG, que eu estou procurando, está para a área do triângulo ABC, que ele deu para a gente que é 90, assim como qual é a medida linear do triângulo AFG. Aí eu pego essa medida linear aqui, 2X está para a medida linear do triângulo ABC. E aí eu tenho 3X. Isso tudo aqui elevado ao quadrado. O X eu posso cancelar com X. E aí, o que eu tenho? Ora, a área do triângulo AFG, que eu estou procurando, vai ser igual... Aí o 90 vai passar para cá multiplicando, vezes quem? Ora, eu vou estar elevando 2 ao quadrado, 4. E embaixo eu vou estar elevando 3 ao quadrado, 9. Daí eu posso simplificar, né? Por isso que eu não fiz as contas. 90 dividido por 9 é 10. Então sobrou 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40. Então o que eu acabei de determinar? A área do triângulo AFG. AFG, 40 metros quadrados. Com essa informação, eu consigo determinar a área do trapézio que ele está me pedindo. Fazendo a diferença do total menos a área desse triângulo. Aí vai sobrar a área do trapézio. Então, fazendo essa diferença, a área de ABC é 90. Que eu vou estar subtraindo da área do triângulo AFG, que eu acabei de determinar, que é 40. E 90 menos 40, isso vai dar 50 metros quadrados. E aí nós temos a letra C como resposta. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Ah, não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.